Vai, 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 vai dar certo Vai, 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 vai dar certo Vai, 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 vai dar certo Vai, 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 dá certo O que vamos fazer, eu e você? O que vamos fazer pra sobreviver? Preste atenção que eu vou lhe dizer O que vamos fazer, eu e você? Lavar, 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 lavar as mãos Lavar, lavar com água e sabão Ficar, 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 ficar em casa Que é pra não fazer aglomeração Usar, 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 usar a máscara Pra salvar você e o seu irmão Esperar, passar tudo e sair Pra poder sair, sair com você Pra poder brincar, pra tudo fazer Pra poder me abraçar, pra poder viver Vai, 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 dá certo 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 Vai, 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 dá certo Vai, 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 vai dar certo Vai, 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 vai dar certo Vai, 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 vai